Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do J. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de J. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! J. Ruivo tá hoje! J. Ruivo tá aí! Ela me ligou no meio da madrugada, perguntou como que eu tava, disse que tá apaixonada. Não me merece ficar nessa mesma tese, não tem volta pra você, agora vê se me esquece. Amor falido não merece meu respeito, você me fez de palhaça, agora segura esse texto. Tchau pra você e bem-vinda pras suas amigas, uma em cima da garupa, as outras tá na capa e ti. Te avisei que a revolta aqui é cruel, sempre fiz o meu papel, você não me deu valor. Agora chora o perfume, exalo o dólar, você se ajoelha e implora a nossa volta. Mundão girou pra quem desacreditou, eu provei que eu sou bom, então segura esse som. Cai pra pista com os cavalos encomendados, Santa Fé, BMW, elas adoram. Tô de corolas, amiga, se descontrola quando vê o meu painel cheio de nota. Então sai fora, não quis ser minha de fé, vai virar o meu gadinho, vou comer quando eu quiser. Então sai fora, não quis ser minha de fé, vai virar o meu gadinho, vou comer quando eu quiser. Então sai fora, não quis ser minha de fé, vai virar o meu gadinho, vou comer quando eu quiser. Ela me ligou no meio da madrugada, perguntou como que eu tava, disse que tá apaixonada. Não me merece ficar nessa mesma tese, não tem volta pra você, agora vê se me esquece. Então sai fora, não quis ser minha de fé, vai virar o meu gadinho, vou comer quando eu quiser. Então sai fora, não quis ser minha de fé, vai virar o meu gadinho, vou comer quando eu quiser. Então sai fora, não quis ser minha de fé, vai virar o meu gadinho, vou comer quando eu quiser. Então sai fora, não quis ser minha de fé, vai virar o meu gadinho, vou comer quando eu quiser. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Lá me ligou no meio da madrugada, perguntou como que eu tava, disse que tá apaixonada. Não me merece ficar nessa mesma tese, não tem volta pra você. Não me merece ficar nessa mesma tese, não tem volta pra você.